Deputado Miro, sim, pessoal. Olha, a gente vai votar a favor da inversão de pauta, até porque a gente é contra qualquer tipo de processo de redução de parques e aquilo que está sendo proposto nessas medidas provisórias. Então o pessoal vai trabalhar pelo processo de obstrução, mas a gente quer denunciar no plenário da Câmara dos Deputados a compra de voto descarada, que é a representação da medida provisória de renegociação de dívidas de parlamentares, de deputados federais e de senadores. O nome disso é compra de voto, não tem outro nome. Não basta que o governo tenha exonerado ou trabalhado com cargos e com emendas, com verbas, agora é compra de votos explícita através da renegociação de pelo menos 3 bilhões de dívidas de deputados federais e senadores. O pessoal vota sim ao requerimento de inversão de pauta. Obrigado. Obrigado.